Para a facilitação do nosso trabalho, solicitamos aos colegas que estão, a todos os presentes, que têm um celular, para colocarem no modo silencioso ou desligar. Muito obrigado. A UNAFISCO Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, tem a satisfação de realizar mais um seminário sobre combate à lavagem de dinheiro, desta vez, para os seus associados da cidade de Curitiba e Jurisdição. Realizamos o primeiro em 16 de setembro de 2015, na cidade de São Paulo, outro em 28 de outubro de 2015, na cidade de Goiânia, e estamos programando para o dia 13 de abril, a promoção do quarto seminário, esse na cidade do Rio de Janeiro. Todos os seminários têm sido muito elogiados, colaborando de forma intensa para o esclarecimento popular e para a prevenção contra as atividades ilícitas que envolvem o dinheiro público. O evento de hoje tem a seguinte programação. A primeira palestra, na qual ouviremos o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Roberto Leonel de Oliveira Lima, chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação da Nona Região Fiscal. Depois dessa palestra, teremos um breve coffee break. A segunda palestra, com o Sr. Procurador da República, Roberson Henrique Pozzobon, integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Logo após, vai ser servido no restaurante do hotel, aqui, um jantar a todos os presentes. E, em seguida, às 20 horas, teremos a palestra do meritíssimo juiz federal, o Dr. Sérgio Fernando Mouro. Solicitamos aos participantes o cumprimento da pontualidade, de forma a não atrasar os pronunciamentos. Informamos que, em cada pasta, poderão encontrar caneta, papel para anotações e formulários para as perguntas que entenderem necessárias, que devem ser encaminhadas à mesa. Recomendamos que se lembrem de apanhar o seu certificado de participação ao final do evento. Em nome da diretoria da UNAFISCO Nacional, desejo a todos um ótimo evento. Após essa introdução, vamos passar a constituir a mesa inicial, chamando inicialmente o presidente da UNAFISCO Nacional, o Auditor Fiscal, Hamilton Paulo Lemos. O primeiro vice-presidente da UNAFISCO Nacional, o Auditor Fiscal, Kleber Cabral. E convidamos ainda, para integrar à mesa, o nosso primeiro palestrante, o Auditor Fiscal, Roberto Leonel de Oliveira Lima. O colega Roberto Leonel é Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e, atualmente, chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação da 9ª Região Fiscal, ESPEI 9. Anunciamos ainda a presença das seguintes autoridades. O Auditor Fiscal Luiz Bernardi, Superintendente da Receita Federal do Brasil, da 9ª Região. O Auditor Fiscal, Iágaro Jung Martins, Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal. A Auditora Fiscal, Cláudia Eliane Castellucci, Inspetora da Alfândega de Curitiba. Está havendo uma retificação que a inspetora da Alfândega de Curitiba é Cláudia Leão. Queira desculpar. Muito bem. E o Auditor Fiscal, Carlos Rafael da Silva, Diretor Jurídico da Executiva Nacional do Sindifisco Nacional, que está em representação da direção do nosso sindicato. E a Auditora Fiscal, Michele de Souza Ferreira, Delegada da Receita Federal de Julgamento de Curitiba. Saudamos particularmente os diretores da Unafisco Nacional aqui presentes e os nossos representantes regionais na cidade de Curitiba. Bem como também estamos felizes pela presença de todos os senhores que vieram a brilhantar este evento. Passo agora a palavra ao Presidente da Mesa, Auditor Fiscal, Hamilton Lemos. Senhores, boa tarde. É com satisfação que mais uma vez realizamos um seminário sobre o combate à lavagem do dinheiro. E esses seminários são bem aceitos. Os nossos colegas participam. Foi pena que a gente aqui não teve um espaço para trazer umas 300 pessoas, mas o espaço que a gente encontrou foi isso aqui no momento, que a gente já está conversando com o Roberto Leonel desde dezembro, para fazer essa palestra. e a gente agora fechou para o dia 17 de março. Dia 17 de março também é uma data histórica. Faz dois anos que a Força da Tarefa está agindo aí no Brasil, e tendo a sede aqui praticamente em Curitiba, a República dos Curitibanos. Sim, senhores, a gente está satisfeito, e deixo assim a palavra depois para o nosso palestrante conversar. Vou passar primeiro para o meu vice-presidente, Cléber Cabral, que ele também está sempre me acompanhando nesses eventos. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos